Meu filho, eu vim aqui agora no aeroporto, né, levar meu último parente que tava aqui me ajudando com o Luke, foi embora pro Brasil e agora vai ficar só eu e o Luke e Deus, né, porque até então tinha uns parentes meus me ajudando, né, minha rede de apoio foi muito importante, mas nos próximos dias vai ser eu e o Luke, então, queria pedir ajuda vocês, pra vocês acompanharem aí, pra vocês ficarem junto comigo, mesmo que de longe, né, pra vocês ficarem fazendo companhia pra nós dois, né, Lukezeira? E algumas pessoas perguntam, né, quando que eu vou voltar com o Luke pro Brasil, mas eu ainda não sei, não sei ainda, tem que tomar umas vacinas, né, tem várias coisas, então, não sei ainda quando nós vamos voltar, mas nos próximos dias, semanas, meses, nós ficarmos aqui, vai ser eu e o Luke, eu e o Lukezeira, então vai ser uma experiência muito, eu acho que intensa, né, eu acho que nós vamos se aproximar mais ainda, acho que eu e o Lukezeira, acho que eu e o Luke, acho que eu e ele vai ficar igual carrapato, e nós vamos ter muita história pra contar, né, Lukezeira, e ele tá aí, ó, brincando, e ele fica alerta, ó, onde é que eu tô, pai, onde é que eu tô? Onde é que eu tô, papai? Ó, cadê? Não, nem aqui ainda não, no próximo andar, como é que tá? Mas eu vou falar pra vocês, minha vontade de tá lá em Goiás, na minha roça, é muito grande, muito grande, tá com o Luke, junto com o Sebastião, junto com a minha mãe, que a minha mãe não conheceu ele ainda, eu tô doido pra ver esse encontro, então assim, eu tô muito ansioso, então, eu imagino que muitos de vocês também estão ansiosos por esse encontro, pra nós voltar pra Goiás, então nós vamos ter que ir segurando firme os dias, beleza? Mas logo, logo, a gente volta, então, enquanto eu ficar aqui, eu e o Luke, vou aproveitar pra, pra ficar junto com ele, criar, né, memórias com ele, aproveitar, né, de que tá só nós dois, então, com certeza, a gente vai se aproximar mais ainda, com nossa conexão, vai ser maior ainda, né, meu filho? Então tá bom. Olha quem chegou em casa com fome, calma aí, meu filho, vou fazer pra você, vou fazer pra você, seu mamãe, peraí, Nossa Senhora, meu Deus do céu, é tanta coisa, meu filho do céu, eu já vou fazer, peraí, meu filho, peraí, meu filho, peraí, pode, 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 aí, oi? Tá com fome, pai, Nossa Senhora, tá com fome, ainda tem que tomar banho hoje, né? Tem que tomar banho, tem que fazer um trem, vou comer também, né? a lambança que você faz você viu você faz um lambreco suja tudo gente olha ele brincando olha ele brincando tem base um mês e já tá brincando ó ó Luque vamos tomar banho então tá na hora de você tomar banho né o que você acha ou você quer continuar brincando aqui né vamos tomar banho né vamos acostumar já a tomar banho todo dia, ele já tomou banho hoje cedo mas eu dou dois banhos nele, um de manhãzinha e um de noite ih pai eu gosto muito de água água, água quente é ué você guarda água quente, leva você pra Caldas Novas lá tem água quente é mais boa você tomar banho em água quente natural isso lavo aqui aí agora vamos lavar os cabelos aí tudo bem seu pai tá aprendendo ó fecha o olho que pode pingar pra cá um pouquinho aí muito bem pai isso que banho mais e bom eu sei que quer sair não eu gosto de água eu gosto de água você aguenta cinco minutinhos pra eu tomar banho eu vou ficar com a porta aberta te olhando beleza porque eu também preciso tomar banho né meu filho eu tô compartilhando com vocês a minha vida mesmo de verdade né porque eu poderia não mostrar né poderia continuar com meus conteúdos mesmo de humor e tal mas mas eu tô mostrando pra vocês vocês ficam pedindo né pra ver minha vida assim então né eu não tenho babá é eu e o Luca agora eu cuidando dele então tem que ir se virando aqui né então eu preciso tomar banho e aí só tá nós dois aqui né então o que eu tô pensando pôr ele aqui que lá do banheiro dá pra eu ver ele então eu vou fazer isso eu fico doidinho da cabeça se eu fico longe dele assim se eu não vejo ele sabe não eu fico preocupado demais da conta ai eu fico lembrando a minha mãe tadinha quando nós saía né que as mães ficam preocupadas demais gente nossa senhora eu tô já tô sentindo isso porque eu eu tô preocupado de tomar banho e de lá dá pra ver aqui tá fica aí então meu filho que eu vou lá qualquer coisa você chora alto aí não eu tô te vendo tô de olho dele tá quietinho ali tô de olho sem qualquer coisa tô aqui pronto meu filho já voltei uai deixa eu ver tá tudo aqui no lugar tudo certo deixa eu ver tá bom pronto aí uai vai ter que ser de jeito meu filho banho de gato é tomar um banho ó ele já vai querer dormir né eu ainda tenho que caçar uma janta tô olhando lá pro fogão ver o que eu vou fazer dorme 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 pra dar tempo de eu fazer uma comida ali deixa eu falar um trem pra vocês não presta atenção é sabe essa casa que nós tá ficando aqui é a casa que o pessoal da Estê Orlando arrumou pra nós né nós tá muito feliz e aí eles falou assim já que se nós tem uma casa que nós queríamos que você ficasse nessa casa que é muito 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 show essa casa só que é o seguinte é você vai ficar lá três dias pra você conhecer a casa né pra você passar o gelo lá na casa depois eu volto pra essa aqui mas futuramente quando eu vim de novo pro Orlando eu vou ficar lá nessa casa que eles falaram então eu tô querendo ir lá conhecer essa casa ai meu filho peraí deixa eu falar com o povo ele tá tá cheio de cólica eu já eu já dei um remédio pra eles eu não sei meu filho é normal é estranho ele ele dá sabe ó já tomou banho já limpei ele troquei ele já mamou aí ele dá umas dorzinhas de vez em quando tadinho eu dou um remédio pra ele mas aí depois volta aí eu fico numa dor eu acho que é cólica né então voltando ao assunto o pessoal desse ter Orlando falou assim pra eu ir lá conhecer uma casa que eles falaram que na próxima vez que eu voltar pra cá essa vai ser minha casa toda vez que eu vim pro Orlando minha casa e do Luke então amanhã eles vão buscar nós aqui vai levar nós pra conhecer a casa ficar uns 3 dias lá e aí é o seguinte eles resolveram fazer um treino dos mais bons que é o seguinte eles pôs 3 fotos de 3 casas e aí quem comentar qual das 3 é a casa certa que eu vou vai ganhar um presente que eles vão escolher eles vão escolher 3 pra ganhar o presente o maior pré-revidos mais bom então basta você tentar acertar qual das 3 casas é a casa que nós vai então eu vou até pôr aqui no próximo stories vocês vão lá tem as regras lá embaixo tudinho que vocês tem que fazer beleza mas é muito simples vocês comentam qual das 3 casas vocês acham que nós vai e amanhã nós vai lá conhecer essa casa ficar lá nessa casa aproveitar né então tô doido pra conhecer essa casa ó e agora passou né mas volta direto sabe é uma dorzinha assim aí passa depois volta é ruim demais dá uma dó dá uma dó nele e ele chora é doído e agora eu tenho caçã treino pra eu fazer meus filhos vou ver se eu faço um arroz e vou ver se tem alguma coisa na geladeira uma carne ali aí então eu vou pôr ele deitado ali nossa eu já tô ficando com sono minha cara de sono tá mas eu vou fazer um tempo pra eu comer ó 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 algum ladrão eu sei lá ativo e a musiquinha tocando então eu vou mostrar pra vocês minha rotina agora porque só tem eu e o Luke né então é a rotina de de pai solo solo mesmo é que vai fazer tudo sozinho né então vou começar ó ó o caçã matando que eu fazer né então feijão que já tinha cozido ok vamos ver se tem uma carne aqui um salmão mas eu nunca fiz nenhum sei nem que estranho né é o que tem né vamos ver se fica bom acho que esse questão de arroz aqui tá bom né mais um pouquinho se sobrar eu esquento amanhã acho que tá bom hein é peraí aqui ó ó a cor do fogo roxo tô indo doido esse barulho aí que é bom hein hum vai ficar aqui mesmo tem que ser outra né então tá bom coloquei o arroz aqui mas assim se ficar se ficar feio eu não mostro pra vocês já vou avisando se ficar feio vocês esquecem se aparecer só amanhã de manhã no café da manhã não também não né tô fazendo um engasga gato aqui né só pra eu comer né eu não sou chefe de cozinha não não só pra quem mora fora sabe né quem mora igual quem vai pra cidade grande pra faculdade mora sozinho quem mora num outro país sabe tem vez que faz uma comida que só nós comem né ai quem acordou e que foi calma 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 oh meu deus peraí que eu vou pegar o seu vai passar vai passar vai passar vai passar calma 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 vamos ver o arroz ó ficou bonito vamos ver se tá gostoso né e o salmão tá aqui no forno e o louquizinho ele tá aqui ó eu dei o remédio pra ele tacar a boca suja do remédio mas tá bom né tá bonito o menino corre eu vou fazer em janta vai ver vixi marido parece que o trem tá meio cru não ficou bom não né ainda não será que tá certo isso aqui acho que tá né eu fiz um negócio desse aqui um chá de noz moscada e eu coloquei pra coar aqui a outra coisa que eu achei eu achei esse trinco de coar café pra coar né tá coando calma meu filho meu Deus do céu ele tá desesperado nossa senhora e eu fico mais desesperado ainda aí eu fiz o chazinho né de noz moscada minha mãe falou pra fazer e ele tá bebendo eu fervi a água né aí coei e esperei ficar um pouquinho morno né ele tá tomando agora eu vou lá pra vocês essa parte aqui eu eu me surpreendi eu agora eu vou lá pra vocês essa parte aqui eu me surpreendi porque eu nunca imaginei fazendo um chá um chá de noz moscada nem sabia que isso fazia chá ai ai cada coisa nós vai aprendendo tá sendo uma jornada engraçada e eu vou lá fazendo até chá louco acho que agora ele deu uma acalmadinha cardião cara dia descansada aí como é que você tá tá um pouquinho bom e até agora eu não jantei não meu filho até agora eu não jantei ficou pronto é meu filho é isso aí né o que nós tá tendo pra hoje viu vocês não reparam muito não não é não louco foi o que deu pra fazer foi o que deu pra fazer né porque é correndo de lá cor de cá na pressa aqui na archinha pra fazer era esse aí e alimento abençoado né por Deus e vai dormir essa aí tá sendo minha primeira noite mesmo de paz solo sozinho mesmo sem a ajuda de ninguém como é que vocês acham que eu tô me saindo vocês acham que eu tô me saindo bem comenta aí então agora ele tá lá dormindo musiquinha tocando agora agora eu vou jantar dá pra enganar o estongo foi bom e volta estica e volta estica e volta estica e esse pezão vou morder estica e volta fazer massagem nessa barriga meu filho bom dia meus filho bom dia meus filho ó já vai querer mamar acordou já com fome então vamos pro mar vamos pro mar chutei a cama aí ó ó dia bom bonito lá fora bom demais né então beleza meu filho vamos pro mar pra eu começar a tomar banho ó o dia que dorme ele dorme com as mãos pra cima ó comeu treino desse aí é isso e menino engraçado tô fazendo café vocês aceitam tem gente que já põe o pó né na água fervendo eu põe depois eu põe dentro do coador e joga água você entendeu eu põe o pó dentro do coador e joga água mas tem gente que já ferve junto com o café né com o pó do café todo jeito fica bom né café não tem jeito né é bom demais e eu trouxe um monte de saco de café do Brasil né ah eu acho que eu trouxe uns 10 uns 10 esse aqui é o último só tá o restinho a mim esse eu acho que nem em Orlando os cafés assim eu gosto de café mais forte eu sempre falo por vocês da Dourado né eu já me sinto parte da família Dourado ó tô junto com a Dourado há muitos anos né e aí onde eu vou eu levo os produtos da Dourado eu gosto mais ó tem um monte de trem inclusive esse aqui que eu levo toda viagem que eu adorei tem de vários sabores esse aqui é sabor natural muito bom e inclusive eles lançaram três novos sabores né que é de galinhada pizza e também de pimenta ralapeno só que eu não experimentei ainda né eu tô curioso pra experimentar esse trem mas só quando eu voltar pra Goiás mas vocês que já estão por aí vocês podem experimentar e me conta como é que é então eu tô dormindo ali ainda cozinha no carrinho tô dormindo aí deu tempo de eu tomar banho arrumar meu quarto pôr as vazias né pra lavar deu uma geral ali na cozinha aí agora eu tenho que mexer o almoço né mexer o almoço só que não tem carne eu vou ter que ir no supermercado aí eu tenho que levar o look né então eu vou lá acho que ele nem acorda do jeito que eu pego ele ali põe no bebê conforto aí eu vou ir dormindo então vamos lá ele tá querendo trocar de celular né que o meu celular já tá meio ruim porque eu não uso película aí fica tudo arranhado já né na câmera e meu celular já tem ele uns 3 anos né é uns 3 modelos pra trás meu eu não fico trocando assim né aí eu acho que agora tá tá na hora né só que eu fico assim namorando assim né eu fico pensando um tempão até eu tomar a decisão mesmo de comprar aí eu tô pensando eu vou dar uma olhada por aí aproveitar né que eu já vou no supermercado vou até lá olhar também ver como é que tá eu vou namorando deixa eu perguntar um tempo pra vocês mandem pra mim frases que toda mãe fala pro filho quando volta as aulas tá na época né de voltar as aulas mandem pra mim olha aí quem veio comigo pro supermercado dormindo se eu tivesse acordado Luca eu ia levar pra você ia levar pra você uns trens do Mickey mas você tá dormindo né deixa eu já acordar se eu tivesse acordado eu levava olha o tanto de trem Mickey até um airfryer eu ia levar pra você mas você tá dormindo aí eu tenho que contar uma novidade pra vocês que segunda-feira a gente vai gravar um negócio muito legal a gente vai receber uma visita segunda-feira eu e o Luke e aí eu tô passando aqui na sessão de roupa não é preciso de uma roupa pra você você tem que ficar aprumado você vai gravar um trem meu filho segunda-feira eu ué vamos ver se eu acho uma roupa aqui pra você olha a parte de trem pra menino o tanto de coisa que tem aí ó 2,98 4,98 3 é aí ó um tanto de trem mas tem coisa tem trem demais o Luke tá tá dormindo ainda mas deixa eu ir atrás do trem pra comer né pra você comprar uma carne uma água é aqui é a parte que o bolso sente é aqui a parte das fraldas que eu levo pra ele é dessa aqui ó que ele tá com 5kg né aqui fala de 4 a 6kg 8 a 14LB levando essa aqui vai usando fralda vai usando eu vou lá pra outra casa hoje né então eu só preciso fazer o almoço então eu preciso só pro almoço mesmo a carne depois quando eu voltar eu pego mais carne né eu vou levar esse aqui ó um frango parece que é bom né aí aí eu faço com arroz bom demais uma salada Oi eu quero um site da banana da plantain plantain é pequeno ou grande? pequeno ou grande? pequeno pequeno? pequeno é pequeno 4 peças 4 peças? ah sim só para o almoço hoje vocês tem que ver que tem uma banana frita aqui que já tá pronta aí eu vou levar porque a minha casa é aqui pertinho onde é que eu tô então vai chegar lá vai tá quente ainda hum thank you that's it thank you aí ó minha banana ai meu filho banana frita eu gosto demais meu filho do céu nossa eu podia comprar banana e fritar né mas ia demorar já tá pronta ali agora um trem que eu fico impressionado aqui que é caro né olha que um abacate desse aqui custa 1,97 que dá até vezes 5 né dá uns 10 reais meu filho lá na roça tá perdendo abacate tá perdendo olha se nós tivesse a questão de pegar abacate aqui nós tava era rico aí ó bom que lá na roça você não precisa pagar 10 reais pra pegar pegar um abacate meu filho é de graça tá perdendo lá olha eu acho caro né pagar 10 real nossa agora um trem que eu acho que tem um preço bom é o frango ó já tem um frango assado que é 5,97 o frangão aí ó eu lembro que quando minha avó fazia feira né era caro o frango já isso ela tem muitos anos frango assado né era bom todo domingo que nós comia no almoço depois da feira ela pegava aí eu vim na parte aqui de tecnologia aqui mas eu não tô achando celular pra nós dar uma olhada né deixa eu ver é mais computador 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 eu queria dar uma olhada né que eu igual falei pra vocês eu vou namorando vou namorando vendo onde tá mais barato mas aqui parece que não tem celular não é computador tablet aqui pra cá deixa eu ver pra cá relógio não não tem celular aqui oi chegou a hora a hora da verdade vai passando tudo bem vai passando a banana a banana foi 1,27 a banana e a água né bom dia neném do papai bom dia tomou banho tá soluçando tem base no trem desse não tem base no trem desse não pentear o cabelo muito bem é eu aí cadê a benção Deus bençoe você vamos ver como é que tá o dia hoje vamos ver parece que tá tá meio no bar do dia né aí tem um solzinho hoje não domingo de manhã eu lembro da época que eu ia pra feira com minha avó minha avó fazia feira domingo e ficava tocando essas músicas no boteco que tinha do lado da feira ó nós ia pra feira tinha que estar na feira era umas 4 horas da manhã né mais ou menos e o boteco já tava aberto aberto cheio de gente tocando essas músicas ele vai era bom ó quem tá dormindo aí mas dorme aí dorme nós tem que ir lá na loja arrumar a roupa pra você meu filho que amanhã nós vai receber uma visita muito especial né nós vai gravar um trem muito especial então nós tem que tá aprumado né aí eu vou aproveitar vou mostrar pra vocês o tamanho que é essa casa aqui sério aqui embaixo tem quer ver 1, 2, 3 3 suítes e lá em cima tem 6 parece olha 9 quartos 9 suítes olha o tamanho dá pra nós brincar porque esconde aqui oi moça vai bem errar pra vocês os quartos ó aqui onde eu fico né com o look banhia aí vem pra cá ó é grande hein vem pra cá tem aqui ó essa porta que é escondida tá vendo aí abre aqui abre aqui tem outra porta aí tem um quarto aí tem um banheiro aí vem pra cá tem um look dormindo ali aí aqui tem outra porta escondida abre aqui aí tem mais banheiro mais um quarto do aladinho aqui lá pra fora e agora lá em cima tem mais um monte ó subiu as escadas pra cá tem um quarto entra aqui tem banheiro né aí vem pra cá tem tem essa porta aqui não sei pra onde vai esse aqui não né aqui tem aqui tem um quarto samambaia minha mãe ia gostar demais daqui acorda das plantas aí vem pra cá tem outro quarto outro banheiro depois depois tem que voltar fechando as portas tudo aí vem pra cá tem ai que negócio de lavar roupa é muito trem tá perdido aqui outro quarto outro banheiro nossa senhora trem demais vem pra cá outro quarto ah esse aqui é do Frozen vem pra cá mais quarto mais banheiro aproveitar aqui tá dormindo pra ver se eu consigo cortar a unha dele ele ele fica arranhando o rostinho dele sem querer com a unha aí arranha o rosto tá cheio de marquinha já aí eu ganhei esse trem aqui vai lixando a unha gente veio dar uma volta eu e o Luke comprar uns trem pra ele ó gostei desse aqui esse aqui é deixa eu ver 0 a 3 meses tá vendo é bonito aí pro free meio free também tem esse detalhe aqui um peixe vai gostar de pescar só pra que vai né mas na represa nossa tá cheio de peixe já vou levar também pra ele uma camisa dessa aqui ó é tem essa ali parece que eu gostei dessa aqui já tem uma dessa gostei desse aqui você tá só dormindo né o Luke é bonzinho né aí eu comprando os trens ele nem acorda nem pôr as coisas mas eu já preparei né eu vim preparado eu dei mamar pra ele né troquei ele então fiz tudo que ele precisava aí agora ele dorme por umas duas horas agora ele já acorda de novo agora esse aqui eu nunca tive esse não esse aqui é um chinelo em forma de peixe vocês usarem esse trem aqui o povo inventa cada marmota hein agora pronto vai ficar andando usando um sapato chinelo de peixe tá tem base é o chaveiro com os nomes aqui olha o que eu achei Luke é o último vou levar pra você meu filho chaveirinho seu nome vou levar também põe aí olha o torno de trem é o trem então vamos embora né já pegamos não é precisava olha o algodão doce você vende aqui eu passei que me deu uma vontade nossa eu fiquei com água na boca vocês acreditam mas é 2,59 um trem desse aqui não é 2,59 como é que é 2 sobre 1 10,3 é vixe Maria mais de 10 reais um algodão doce desse aqui não Luke antigamente era 2 real e vi um monte enorme agora um pedacinho mas eu tô na vontade eu vi isso aqui eu comecei a salivar você já acredita e olha só aqui que eu comprei o algodão doce vamos experimentar bom é uma gostosa vamos lá você tá doidinho na hora que eu vi esse trem eu falei não já é 11 horas quer dormir não já vai dar 11 horas quer dormir não quer dormir não quer não tem que acordar amanhã cedo era bom nós ir dormir e nós tem que acordar amanhã cedo não vai ter visita amanhã era bom né dormir agora pra acordar amanhã cedo mas você quer ficar acordado tô vendo tá bom então eu não tô acreditando não que você tá pôndo a mão na boca você acabou de mamar meu filho acabou de mamar você tá com fome de novo não é possível um trem desse tá puxando quem né eu né capai aqui eu também eu como toda hora né hein dá uma boa noite pro povo vamos falar assim gente boa noite não vai dormir pelo jeito pelo jeito não vai agora não viu e esse barrigão ó que isso pai que barulho é esse vamos dormir meu filho já tá tarde a gente precisava acordar amanhã cedo você quer não dormir agora eu acho que eu já sei o que ele quer que é colo que é colo papai vamos vamos aqui pode 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 você tá animadão hein você tá animadão você tá esperto desse tanto por que você tá esperto desse tanto olha ué não sossega não sossega não tamanho de boa que que é isso não é você tá lindo demais você tá lindo demais meu pacotinho como que pode um trem desse eu olha pode mexer os braços ele tá esperto né já tem um mês e pouquinho já tá desse jeito esse pior desse tanto eu não dou conta não vamos vamos abenço Vamos que adiante Pedrinha Moraes fazendo som Moraes fazendo som Gente, eu descobri o que é É fome Mas só que Eu pensei que não poderia ser fome, né? Porque Normalmente é de duas em duas horas Pelo menos Aí Foi um pouquinho antes de dar duas horas Então Hoje tá com mais fome Aí é fome Agora ele vai ficar quietinho E E vamos ver se ele vai dormir, né? Mas não é até engordar cedo Eu falo dormir como se a gente fosse dormir agora E acordar amanhã cedo, né? Mas não É Cada duas horas Tem que acordar Ele ainda tá assim Às vezes três horas Mas normalmente duas Entre duas e três horas ele acorda E aí Eu já tenho que levantar Fazer os treinos pra ele Mamar dele, né? Aí até Pô, pra rotar Pegar no sono de novo Já vai um tempo, né? Aí durmo mais um pouquinho Daqui mais um pouco Tem que acordar de novo E é Todo dia Um dia atrás do outro Você besta Já fui dormir Eu durmo aqui E eu durmo aqui Do meu lado Aí Aí eu deixo a luz aqui do Banheiro Acesa Fecho aqui um pouquinho E fica assim Vamos dormir, né? Às vezes eu ponho ele aqui No colchão também, né? Mas hoje eu quis pôr ele Nesse caminha dele É, meu senhor Hoje a gravação aqui Foi com o Lucas E ele ganhou uma babá Ele ganhou uma babá Tá mamando Pai não solo Por uma tarde Uma tarde Ó, ó, ó Leite Não quer mais, eu acho Tá quase dormindo Será que não dá tempo De nascer de novo O filho do Jax? Pra ficar assim É só com o braço de lado Botina E xadrez Olha isso, gente Que delícia E o café da manhã Aqui hoje Pensa um trem mais bom Pamonha Olha Pamonha aqui nos Estados Unidos Pão de queijo Pão de queijo Com goiabada Hum Esse aqui é bom demais Da conta Aí você, ó Passa aqui no Dois de leite Hum Pensa Esse aqui é bom demais Você tá doido Vocês aceitam? Olha isso Hum É bom demais da conta É bom demais da conta E aí É bom demais da conta